Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ou que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar O impressionante e infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito, ousado amor de Deus É, 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 é É, é, é O impressionante e infinito, ousado amor de Deus